Oi oi minhas amigas, vambora então com mais um vídeo nesse canal e hoje é um vídeo que vocês gostam e gostam muito gente É um vídeo de Shein e olha, hoje a gente tá com uns looks, uns looks bem bonitos pra vocês vestirem no inverno Mas antes de tudo, curte muito esse vídeo, se inscreve aqui no canal, manda esse vídeo pras amigas E vambora com mais um vídeo pra eu mostrar os looks mais lindos pra vocês Vambora amiga Ó gente, então eu já quero mostrar pra vocês o primeiro lookinho, mas antes de tudo, quero falar pra vocês que eu tenho cupom de desconto lá na Shein de 15%, tá? Vou deixar aqui na tela, é Sabrina Brito 15 Todos os links dos looks ID vai tá aqui na descrição, tá bom? Vai tá tudo aqui, meu cupom de desconto também Tá? Então, Sabrina, eu quero esse top, quero essa saia Vai tá lá na descrição do vídeo, tá bom gente? Quero falar pra vocês desse topinho, tá? Vocês estão conseguindo ver aí, ó Topinho maravilhoso Gente, esse lookinho aqui, ele tá um pouco mais assim, piriguete Esse aqui pra quem gosta, eu gosto Mas assim, é óbvio, né gente? Vocês não precisam usar ele, só ele, né? Eu vou trazer o propósito pra vocês, tá? Mas ele é todo lindo, tem uma textura aqui, ó, bem bonita Tem esse desenho aqui, ó Nossa, eu achei ele um preto nada básico, eu achei ele lindo Ó, e essa sainha, gente, que eu acho que tem que tá no guarda-roupa de qualquer mulher, tá gente? Ele é um canelado, tá? Mas eu achei um canelado bem bom, tá bom? Eu achei um canelado muito bom Não é um canelado transparente Ele não é um canelado que prende, tá? É bom vocês colocarem uma calcinha, cintura alta Eu tô sem aqui, calcinha, cintura alta Mas é bom vocês colocarem aquela prendida na barriguinha Vou deixar pra vocês a foto da modelo, do top, aqui E da saia E eu? O que vocês acharam? Não parecia? Aí, gente, assim, já que o look é mais pelado, mais, né, nu aqui Tem uma proposta pra vocês Vou pegar aqui Essa jaquetinha também é da Shein E eu sempre tive vontade, gente, de ter jaqueta da Shein Sabe? Sempre E aí eu achei essa daqui e eu achei maravilhosa Ela super me serviu bem Vou colocar pra vocês aí E vocês podem colocar com o look, né, gente, de jaqueta É atemporal, né? Nunca para de sair da moda Que tal? O que vocês acharam? Olha que amor, gente Ela é linda Olha a foto do modelo E eu Lindíssima, né? Olha os detalhes Destroyed, né? Olha atrás Deixa eu mostrar o look atrás de vocês Olha Falo sério Você não é uma gata, gente? Passando aqui Na time de vocês Muito lindo, né, gente? Ó Aí Comprei uns acessórios, né? Recebi uns acessórios Comprei é boa, né, gente? Porque são recebidos Aí recebi uns acessórios Quero mostrar pra vocês E pra vocês dizerem também a qualidade Vou mostrar bem de pertinho Primeiro acessório que eu recebi Essa sandália, gente Amigas que são plus size Lá na Shein tem sapato E essa sandália Gente, de verdade São recebidos Eu amo Mas essa sandália da Shein Ela tem um conforto Porque eu não consigo usar a sandália de salto, gente Eu acho muito desconfortável E essa daqui me surpreendeu Ela tem um salto bloco, ó Bem baixinho Só que ela é extremamente confortável Isso daqui, ó Não aperta o pé Eu, pra menos, gente Tenho um pé que parece um pai a culpa De são gordinhas Vou colocar no pé E vou filmar pra vocês bem de pertinho Pera aí Sapatinho Gente, na hora que vocês repararem a minha unha Peguei e usou muito tênis, né, gente? A unha fica daquele jeitão Parece uma outra boa pronunção Então, ignorem a unha Mas eu quero que vocês veem O sapato Eu calço 39 Eu tenho uma lancha no pé Mas eu achei ela muito confortável Gente, linda, né? E tem de outras cores lá Se eu não salgo, engano Vou deixar aqui a foto Agora Outro acessório Tem gente que vai adorar Que a gente vai odiar Só pra avisar Que é a bolsinha, gente De bola O Adersonal Porque eles viram assim Que isso, amor? É um Uma bola? É pra jogar? O que é que eu vou fazer? Eu vou matar alguém aí? Mas eu acho linda, gente Olha que vocês veem Como fica diferente No look Olha que vocês veem E eu vou mostrar pra vocês Ela é ótima qualidade Não tá tão caro Lá no site Eu abri ela Abrimos aí, gente Eu juro Porque eu que não tô sabendo Mas, ó Espaçosa ainda, viu? Cabe celular Cabe carteira Eu achei ela linda Eu gosto E, ó Vou mostrar pra vocês O look completo Então O primeiro look Mostra aí, produção Quem aí amou Comentem aí Que eu vou colocar o outro look Pra isso daqui Eu dou um 10 barra 10 Que eu amei tudo Eu amo saia curta Eu amo top curto Eu amei a jaqueta Minha bolsa e uma meia sapato Peso super conforto Agora eu vou colocar o próximo look Próximo lookinho, gente É esse vestido Da linha básica da Shein Gente, pra eles que eles tocassem Nesse tecido Ele é 100% do budão, tá? Então, por quem gosta aí do conforto Ele é mara Mara, mara Assim, gente Novamente Estou aqui sem fitiã Sem calcinha causal Tá? Então, se vocês colocarem Super vai valorizar A peça Lembrando que eu tenho Uma barriguinha bem suviante Que, às vezes, por isso Tá marcando um pouquinho, tá? Mas se você tiver menos barriguinha Que eu, ó Pode colocar um cintinho Pode super valorizar essa peça Porque é uma peça básica Linda Eu vou usar até agora No frio E é uma mara tão gostosa, gente Eu acho assim Se tiver preto Vou comprar um preto também Pra mim Que eu achei ele tão mara Tão lindo Ó, atrás Vocês vê? Eu achei ele lindo Achei ele mara Ó, fotinho do modelo E eu E ele também Dá pra colocar a jaqueta Viu, gente? Vou pegar a jaqueta E colocar pra vocês verem Jaquetinha Ó Aí a gente coloca Pra dar aquele tchau no look Eu vou falar pra vocês Jaqueta comendo tudo, gente Vocês não estão acreditando Em mim, mãe E vocês vão ver lá no site Que esse vestido Eu não sei se ele é um preço Um pouquinho maior Às vezes ele é Mas ele é um vestido Muito confortável, gente E estamos prontas, né, amiga? Pra ir pro rolê Pega a bolsinha Que nota que vocês vão Com esse look Eu dou em mim Mostra o look inteiro Vocês gostaram, gente? Qual foi o preferido de vocês? O primeiro Ou o segundo? Contem aí Eu acho que eu gostei Mais do segundo Acho que é mais minha cara Vigas Esse foi o vídeo de hoje Recebidinhos da Shein Quando tiver mais recebidos Eu venho mostrar pra vocês Porque eu amo a Shein Eu amo, 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 amo Adoro, gente Veste, gente, muito bem A gente fica bonita A gente fica estilosa A gente fica, ó Show, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comenta aqui o que você achou Curte muito o vídeo Manda esse vídeo pras amigas E até o próximo vídeo, amiga Beijão pra vocês Fui!